Por que que muitas mulheres ficam décadas usando pílula? Bem, a primeira resposta pra isso é a comodidade. E além da comodidade, a gente tem um outro problema, que é a falta de frequência no médico. A paciente, ela tá usando uma pílula, ela tem algumas queixas relacionadas a essa pílula, mas muitas das vezes ela não fala pro médico. Ela simplesmente continua usando e usando e tomando e tomando e tomando, mesmo que não esteja fazendo bem pra ela. E muitas das vezes ela deixa de ir no ginecologista e continua usando aquilo dali por anos. O que é pior ainda é quando ela passa pra amiguinha dela e amiga dela passa anos tomando sem nunca ter nem consultado um ginecologista. E muitas das vezes depois de 20 anos tomando, ela passa em um novo ginecologista que às vezes tem uma visão um pouco diferente e começa a orientar ela sobre os benefícios e os malefícios. Hoje em dia eu vejo que tá muito... Existe uma guerra, né? Doutor, eu não quero usar hormônio de jeito nenhum. Então eu não vou usar a pílula anticoncepcional. Não tem problema. Gente, a pílula anticoncepcional, ela visa algumas coisas. Ela visa principalmente evitar gravidez. Se você não quer evitar gravidez, você não precisa tomar. Só que a gente tem uma outra situação. E são as pessoas que precisam utilizar o anticoncepcional. Ele melhora os sintomas de outras doenças. Então, pra algumas pessoas ele é extremamente importante. Vou citar exemplos. Pacientes com endometriose, que tem muita dor durante a menstruação. Às vezes algumas aguentam ficar sem anticoncepcional. Mas muitas precisam do anticoncepcional pra aliviar as dores. Pacientes que tem miomatose, irregularidade menstrual, sangramento vaginal abundante. Dever do médico é ser uma balança. Ao ponto de que ele consegue avaliar quantos efeitos colaterais estão causando prejuízo na paciente. E quando os efeitos medicamentosos vão causar uma ajuda pra essa paciente. Então, você que muitas das vezes ou não tem o diagnóstico, não sabe o que tem, não costuma ir ao ginecologista com frequência, tome cuidado. Ou você pode estar tirando o anticoncepcional sendo que você precisa. Ou você pode estar tomando algum anticoncepcional sem necessidade. E muitas das vezes a gente consegue resolver simplesmente trocando o tipo de anticoncepcional. E é pra isso que existe o ginecologista. A nossa função é única e exclusivamente essa. E você não vai conseguir no Google informações precisas como você deve fazer ou avaliar a conveniência de não ir no médico.